Como tá a guerra aí, tem alguém ganhando mais do que o outro ou tá equilibrado? Guerra é uma de monthly no EU, tá equilibrado. Com o servidor você tá, servidor você tá, mano. Sempre tem uns engraçadinhos, né? Bom, mas pior que tem gente que faz real na inocência, né? Vocês agora tão zoando, né? Mas, tipo, tem a galera que real só não lê, tá ligado? Sei lá. Ah, sim, ó. Não, tem isso, né, Bao? Os papagaio da shutdown falam que tá ganhando nas lives deles. Cara, assim, ó, a guerra de Vale ontem, eles tiveram um resultado bem bom, tá? Eles pegaram, acho que Snake no 12. E, se não me engano, eles pegaram os três Vales no 13. É um resultado bom. Então, Vale tá muito bom pra eles. Pra quem tá invadindo, esse resultado é maravilhoso. Agora, o World Boys, o labirinto do 12 hoje de manhã em Vale, a gente pegou maioria. Pelo menos foi o que me passaram, né? Não o que me passaram, mas eu tava na Cal e eu vi. E o 13 e os outros eu não sei como é que tá, não. O 24, 24 parece que a gente ganhou também. Ganhar, eu digo, tipo assim, maioria, tá? Não quer dizer que foi um arrombo. Foda que sempre eu abro a live do Minerete e tá tomando com a covardia. É porque o Minerete também tem um comportamento meio autodestrutivo, né? Ele gosta de puxar um pico sozinho, uma praça sozinho. E aí, a galera tá tudo de olho na live dele, né? Pra dar uma gostizada. Agora, um com o Dead lá, pode ser que a coisa comece a mudar, né? Em questão de covardia pra cima do Minerete. Foda que o Minerete tomou muita covardia por conta de Taoista também, né? É foda. Minerete, ele é um boneco muito forte, mas toma covardia porque... Ele vai tentar matar alguém, tá imune. Aí ele vai tentar pular no outro, toma a cegueira. Daí ele vira pra tentar tirar a cegueira, ele já toma uma chuva de lâmina. Daí já vai batendo no outro, tá imune. É um inferno, né? Não tem boneco que pareça forte com essa legião de Taoista. Mas, mérito deles, não tem nada de errado nisso. Você vai chorar, manda áudio. Quer buildar minha demoneta pra mim não, Samuka? Deixa os itens lá. Vai que tu tem sorte. Ué, mas buildar, sorte, o que tem a ver? Buildar não tem a ver com sorte não, tem? É, se for sorte em relação a build, você deve estar falando de encantamento, né? Já vazou o print do Kundete querendo passar em ser atrapalhado? É, eu sei o possível motivo desse pedido aí, né? Mas daqui a pouco você resolve já, ó, querido. Sério, men, Rondé, tem enchante, mas só cai PV, pedra e pedaço místico esquece. É, não adianta ficar forçando a tanga não, mano. Espera que daqui a pouco vem. Aqui o Bruninho gastou muito pergaminho pra encantar também. A gente tem dano de habilidade praticamente em todos os itens. Mas, ó, dano de habilidade, dano de habilidade, dano de habilidade, dano de habilidade, dano de habilidade. Também aqui é crítico com debilitação. Dano de habilidade, habilidade e habilidade. Tá ligado? Só que quanto pergaminho foi nisso? Pra caralho, pra caralho. Sei lá, uns 30, 40k de gold em pergaminho roletando? Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Nightcrow, que tem os pacotes com o melhor custo-benefício. Cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício. E agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax, pra quem não conhece, exclamação Trovax, tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece.